O presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou nesta quarta-feira o adiamento do plebiscito constitucional, previsto para o dia 22 de abril, e declarou que a próxima semana vai ser de folga em todo o país. O objetivo é conter a propagação do novo coronavírus. Em um pronunciamento pela televisão, Putin disse que a prioridade é a saúde, a vida e a segurança das pessoas, e que acredita que a votação deve ser transferida para uma data posterior. Putin já tinha falado da possibilidade de adiar o plebiscito por causa da Covid-19, que já infectou 658 pessoas na Rússia. Nas últimas semanas, Putin participou de uma intensa campanha eleitoral para obter a aprovação das reformas constitucionais. Se os russos apoiarem as emendas propostas por Putin, ele poderá ser reeleito em 2024 e também em 2030, o que é proibido pela atual Constituição. Devemos entender que a Rússia, devido à sua localização geográfica, não pode se isolar da ameaça. Ao lado das nossas fronteiras, existem países que foram severamente afetados pela epidemia, disse o presidente russo. Dirigindo-se aos cidadãos, ele reconheceu que conter completamente a entrada do coronavírus no território russo é impossível e o que se pode fazer é trabalhar de maneira profissional e organizada. Putin anunciou um pacote de medidas sociais e econômicas para ajudar a população. A primeira delas foi declarar o período do dia 28 de março a 5 de abril como dias não úteis. Além das folgas, o salário dos trabalhadores está garantido, segundo o líder russo. Putin também pediu aos russos que obedeçam às recomendações das autoridades que hoje ordenaram o fechamento de cinemas e locais de entretenimento.